Umas coisas bonitas para vos contar, o palco Ótimos Club, a clubbing do Ótimos Alive, está de volta em 2013 com um alinhamento que representa o que de melhor se faz na música eletrónica atual. No dia 12 de julho, o palco Ótimos Clubbing apresenta um alinhamento de luz com Jesse Ware, Disclosure, Aluna George, GoFanda, Red Light, Dusky, Huxley, Shadow Child, Mosca e Two Winch Punch. As coisas ainda já acontecerem, boas nomes. É um total de 10 bandas que vão da eletrónica muito vocal de Jesse Ware, passando pelo auze moderno dos Disclosure, e pelo eletropop dos Aluna George, mais o experimentalismo de Golpanda e o grime garage e funk de Red Light. Bem fixo.